Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, tô voltando aqui, ó, preparei aqui o vestidinho dessa boneca, mas vocês não sabem o que aconteceu Eu tava preparando um vídeo pra vocês completo, tinha feito esse vestidinho aqui, gente, olha, do passo a passo Eu pensei que tava gravando 20 minutos, ó, ensinei a fazer, ó, com prego, botãozinho, passo a passo, ó, ela tá até peladinha Ainda, ainda ia pregar cabelo, e aí perdi o vídeo, quando eu fui olhar, aí falou assim na tela que já tinha completado o tempo, né Aí eu peguei, não entendo nada com nada, peguei, apertei lá no botãozinho e apagou tudo, entendeu? Aí eu fui procurar a parte que tinha gravado, que eram os vestidinhos que eu tinha feito, o rostinho e tal, e não encontrei mais Tava só aquela tela preta, olha, eu fiquei doente Então, mas na próxima eu vou fazer um vídeo assim, tá bom? Então agora vamos, é, vou mostrar pra vocês a roupinha e o shortinho que eu ainda ia fazer e vou fazer agora Espero que dê tudo certo aí nessa parte aí, tá? Então, eu vou, fiz essa bonequinha, ó, preparei, ela é bem fofinha, antialérgica, tá bom? Eu fiz o olho, peguei o olhinho dela que tava tudo gravado, eu tô doente até agora, mas é assim mesmo, né Se a vida real acontece, eu sou inexperiente, não tenho tanta experiência assim com câmera, com essas coisas aí Vocês que estão chegando agora no meu canal, que caiu aqui de paraquedas, se inscrevam, ative o sininho pra receber as notificações, gente Quero dizer a vocês, não sou professor, eu ensino tudo o que eu aprendi sozinha, tá bom? É assim, na perca do meu filho que faleceu, né? Então eu entrei em desespero e eu tinha que fazer alguma coisa Então eu tô falando isso novamente, mas já falei várias vezes Pra dizer a vocês que eu passo aquilo que eu aprendi, tá? E você, se você se espelhar em mim e quiser aprender também, é isso, assim Com relação a moldes, essas coisas, gente, tudo eu fui tirado da internet, tá bom? Hoje em dia eu faço alguns moldes meus pra mim mesmo Mas eu quero que você saiba, tá? Não sou professora, tudo que eu aprendi foi sozinha Foi num momento de tristeza na minha vida, tá bom? E eu espero que vocês entendam Se eu não ensinar um passo a passo, ou talvez eu não explique direito a vocês Mas eu quero que vocês compreendam que eu não sou professora Eu não sei falar bonito, sou desse jeito mesmo assim, tá? Às vezes eu fico até envergonhada, porque eu gostaria de passar Bem legal, explicar a vocês legal e tal Mas eu vou passar o que eu sei, tá bom, gente? Mas tem vários canais aí ensinando Não aprende quem não quer, tá bom? Então vamos comigo aqui, tá? Então, olha, eu já fiz o vestidinho, né? Também eu tinha mostrado tudinho pra vocês Como que eu coloco essa barrinha O chapéuzinho também, eu tinha feito E os lacinhos também, tá? Mas então agora vamos fazer o shortinho Que não adianta mais, né? O cabelinho vai ser esse aqui Fiquem comigo aí pra você se inspirar Se inspirar em mim, né? Então no próximo vídeo eu vou vir mostrando Prometo a vocês Já tá até cortado ali Que eu ia fazer dois Um já tinha deixado preparado Um pra fazer depois Que é tipo uma jardineira, tá? Então vocês vão ver esse aqui O que eu tiver de mostrar E no próximo a gente faz, tá? Tá bom, prometo a vocês Vou baixar aqui a câmera Pra gente iniciar aí, tá? Vai ser um short bem simplesinho, tá gente? Não vou nem botar biquinho, tá? Pra não fantasiar tanto a boneca Porque ela já tá bem colorida ali Estampada, né? Que também trajezinho pra junino Que eu comprei assim Porque eu digo Ah, o tempo de São João Sai muito assim, né? Então eu fiz assim E preparei um niútil agradável, tá? Então, ó Eu vou abanhar aqui Faço uma barrinha Fiz uma barrinha Fazer outra barrinha aqui Já cortei, né? Peguei o molde Eu vou ensinar depois a vocês A cortar sem molde, tá? Em outra oportunidade Vou cortar aqui, ó Pegar o elásticozinho aqui É, gente Mas dá uma raiva, viu? Eu fiquei, ó Sei não Sabe que é doente Porque a gente Já grava um vídeo, né? Não é fácil Tem pessoas que acham fácil Eu mesmo não acho não, tá? Sinceramente Então, ó Coloquei no zigue-zague Vou puxando aqui Eu até já ensinei A fazer esse chopp, tá? Vocês vão puxando assim O elástico, tá? E as vezes a máquina Dá uma encrencadinha aqui, tá? Não é normal, gente Gente, esse shortinho Eu já tenho no canal Eu já tenho no canal, tá? Ó Já tenho ele no canal aí Então vou Mostrar Nem mostrar a vocês Olha, aqui eu vou passar uma máquina As vezes eu digo Não vou mostrar Mas vou mostrar assim mesmo Gente, eu fiquei apavorada Quando eu disse Ah, meu Deus Cadê o vídeo que eu acabei de gravar? Meu Deus Sentei no sofá Fiquei imaginando Não passou tanta coisa Eu não sabia se riu ou se chorava Quer dizer Tava mais pra chorar, né? Porque não é mole Você tentar gravar um vídeo Gravar um vídeo De 20 minutos E eu tava preocupada Porque era de 20 minutos Eu diria Ai, meu Deus Um vídeo de 20 minutos Mas eu tava louca Pra mostrar Como coloca essa barrinha No vestido Mas depois desse vídeo Aqui no próximo Prometo a vocês Como a gente tá nesse clima, né? De festas juninas Eu tenho outro coloridinho Que eu vou fazer Do mesmo estilo desse Mais lindo ainda Tipo uma jardineira, tá? Aqui, gente, ó Eu vou passar na máquina aqui O meu canal, gente É mais pra incentivo, tá? Vocês a fazer as bonequinhas Fazer qualquer tipo de artesanato Que é ótimo, tá? Olha, aí aqui, ó Eu vou virar Essa parte aqui, ó E vou colocar Encaixar aqui Encaixo aqui, ó Tá? Vou encaixando aqui Eu já mostrei isso No canal, gente Tá? É aqui Eu vou fechar aqui O fundinho, tá? Ó Vou fechar o fundinho aqui Ai, gente Obrigada, gente Aí Pela O carinho de vocês comigo Eu fiz o sempre Quero que vocês entendam Não sou professora, tá? Eu ensino aquilo que eu aprendi Mais uma vez Eu repito Isso pra vocês, tá? Você sabe Quando a gente Parece que se esforça Pra aprender alguma coisa Pra sair Daquele mundo Que tá Esquisito Sem vontade De nada Na vida Foi o que aconteceu Comigo, tá? Então aqui, ó Dou uma drobinha Aqui, ó Tô bem rapidinho Sabe? Que o vizinho aí Já começou a ligar o rádio Aí eu já tô preocupada Com a zoada Das músicas, né? Aí Mas qualquer coisa aí Vocês entendam aí, tá? Eu tô gostando agora De gravar à noite 11 da noite Meia-noite Sozinha Todo mundo Dormindo, né? Aí eu tô achando Melhor gravar Mas hoje eu resolvi Gravar à tarde Então, ó Vocês vêm fazendo assim E puxando o elástico Tá, gente? Ó Vem puxando aqui O elástico Gente, já tá feito O shortinho, tá? Eu tô correndo Tá bom, gente? Olha Já fiz o shortinho Aqui, tá? Shortinho simples Minha bonequinha Tá bom? Essa boneca Eu vou levar pro trabalho Amanhã, tá? Então, gente Já fiz o vestidinho Agora eu vou fazer Preparar o cabelinho Que vocês já sabem Que eu já mostrei A vocês no canal Que você vem rolando assim, tá? E eu vou voltar, tá? Tchau Espera aí por mim, tá? Não saia não, viu? Fique aí Voltei, gente Foi difícil Gravar esse vídeo, viu? Depois de tudo Que aconteceu Mas Deu pra fazer Essa pequena aula Pra vocês Então No próximo Prometo que vou mostrar Esse vestidinho aqui, ó Tá? Mais lindo ainda Com a jardineirazinha aqui Tipo camponesa Vou mostrar pra vocês Tudinho Então essa daqui É mais uma Que vai pro meu trabalho Amanhã No horto Onde eu vou trabalhar Todo mundo já sabe Que eu trabalho De 15 em 15 dias Num zoológico Onde tem bastante animais Onde eu passo Meu domingo lá Na natureza E é isso Vendendo minhas bonequinhas Recebendo os elogios Das pessoas Que isso é tudo Pra mim Pra qualquer pessoa Que faz artesanato Né? Muito feliz Com os comentários De vocês Agradeço demais Gente Muito obrigada Muito obrigada Um ótimo final de semana Pra vocês Curta bastante Saia Grave vídeo Faça tudo Que vocês tiverem direito Fazendo a vida de vocês Porque a vida Só é uma A gente só vive uma vez Né? Então temos que aproveitar E é isso Tô muito feliz com vocês Beijos E aqui Meu guinho tá aqui Gente Nunca mais mostrei ele Não foi Ele tá aqui Ó gente Guardadinho Vou botar ele Pra falar com vocês Tá? Vocês gostam Do meu guinho, né? Oi gente Tchau gente Tchau gente Então é isso Tá? Então é essa Mais uma juninazinha Que vai comigo amanhã Fora as que vocês já viram As que vocês já viram aqui Não foi? Vocês já viram Essa Essa Não foi? Que eu mostrei pra vocês Então é isso Tchau Fiquem com Deus Tchau Ah, mas eu quero botar Essa daqui logo na frente Né? Que é a que eu terminei Agora pra vocês Ainda vou pegar o chapéuzinho dela Se vocês gostaram Tchau Beijo gente Ótimo final de semana Tchau 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 Tchau